Oi gente, nossa tá super alto o high five aqui em casa Eu decidi mostrar pra vocês a rotina, deixa eu baixar um pouquinho aqui, senão não consigo falar Tá passando high five aqui Eu decidi mostrar pra vocês a rotina de casa da parte da tarde Eu tinha mostrado a rotina da manhã, né, super correria e tal E daí logo depois eu comentei com vocês que as crianças vão pro colégio, a bebê fica, né, a menor E eu levo ela pra dormir E ela dorme, gente, até umas... dá uma, né, meio-dia e quarenta, uma hora mais ou menos Até as duas e meia, três horas Aí eu faço uma mamadeira pra ela com o leite, o Mil Nutri, ó, ela aqui Com o Mil Nutri, né, que eu uso o leite Mil Nutri pra ela E daí eu faço meia mamadeira, não faço uma inteira, meia mamadeira Dou pra ela a mamadeira, fecho ela no quarto, ela fica quietinha mamando E ela mama até por volta de umas quatro e pouco Não ela mama, mas ela fica no quarto, ela cochila de novo e tal Então ela fica assim até umas quatro e pouco Quatro e pouquinho ela já pede pra sair do quarto Ela já fala, mamãe, bom dia, bom dia, ela fala Então que é a hora que ela quer sair, né, que ela já dormiu, já tá descansada Aí eu vou, busco ela lá em cima Troco a fralda dela, né, geralmente E trago ela aqui pra baixo E daí ela fica, dou um lanchinho, eu acabei de dar um lanchinho pra ela De uma pera, ela comeu uma perinha assim E ela fica aqui assistindo o desenho, agora ela tá vendo o high five E mexendo na massinha ali, eu comprei aquelas massinhas Play Doh pra ela Ó lá, ela tá fazendo bagunça com a massinha E ela fica aqui, gente, tranquila assistindo o desenho até os meninos chegarem Eu, o que que eu faço? Eu agora, eu sentei agora um pouco Mas eu geralmente começo a agilizar já a janta Agora já são cinco horas Ela já tinha assistido um desenho antes Que era, ela gosta de um desenho de um trem que aparece ali Não lembro qual canal agora Ela assiste esse desenho comendo a pera dela Ela já comeu tudo Aí ela pediu pra brincar com a massinha Agora ela tá vendo o high five brincando com a massinha E eu tô descansando um pouco Que eu vou, eu tô terminando de lavar roupa E vou começar a lavar louça e já agilizar a janta Já ver o que tem de janta Eu tenho uns restinhos, eu não gosto de jogar comida fora, gente De jeito nenhum Então eu tenho os hambúrgueres Que a gente fez hambúrguer no fim de semana Então eu tenho uns hambúrgueres pra, feito já Eu quero ver se eu faço, não sei, um risoto Alguma coisa com hambúrguer Ou talvez eu só esquente o hambúrguer Faça um arrozinho E daí come arrozinho com hambúrguer E uma saladinha básica Mas é isso E essa é a rotina Eu vou mostrar pra vocês então Quando as crianças chegarem Agora então eu vou lavar minha louça Lá na cozinha Enquanto eu aproveito que a bebê tá quietinha E quando as crianças chegarem do colégio Eu mostro pra vocês daí Que é quando eu começo a servir a janta e tal Né, meu amor As crianças chegam daqui a pouco Tipo, agora são cinco Deve ser quase cinco e meia Eles chegam daqui a uma hora mais ou menos Menos de uma hora E eu já me arrumei Eu pus agora de tarde Que a Elisa tava dormindo Eu pus a roupa da academia Que mais tarde eu vou pra academia Vou mostrar pra vocês também Que eu vou pra academia O horário e tudo Que eu faço todos os afazeres Deixo as crianças dormindo Aí minha sogra fica aqui De noite Mas ela só fica na sala Aqui assistindo TV Porque as crianças já Ficam dormindo no quarto Todos É, não deixo criança acordada Depois das oito e meia Assim Então eles vão lá Dormem E a minha sogra só fica aqui na sala É, só pra, óbvio Não deixar as crianças sozinhas em casa, né Mas às oito e meia Eles já todos estão na cama E eu me arrumei pra ir pra academia Eu botei uma blusinha E uma calça de academia E já tô pronta Porque depois é uma correria Não dá tempo de eu me trocar, sabe? Aí depois eu já tenho que servir a janta Já essa aqui já vai pro banho Aí já, sabe, é uma correria E daí não dá pra eu me arrumar Pra ir pra academia Então eu já fico arrumadinha O máximo que eu faço É um retoquinho aqui na minha olheira E porque eu não passo muita maquiagem Mas eu passo um corretivo, né Na minha olheira É, pula que você vai cair, lindeza Se você continuar pulando Então tá, gente Eu ligo vocês quando as crianças Estiverem chegando daqui a pouquinho Eu agora vou lavar a louça E agilizar a janta Dá tchau Tchau Beijo Daqui a pouco eu ligo Então, gente É, já são Seis e dez Agora Deixa eu ver Ó lá Seis e dez E eu já lavei a louça Pelo menos Agora eu acabei de pôr mais coisa A minha louça nunca tá realmente toda lavada Cem por cento Eu acabei de lavar toda a louça Aí eu fui limpar não sei o que E já tem uma panela suja lá Mas enfim, ó Tá vendo? Tem coisa suja dentro ali É, aqui eu tô descongelando Uns tomatinhos cereja Que eu congelei E vagem Pra fazer junto com a janta E daí aqui tô fazendo um arrozinho Ó Bem temperadinho Por isso que ele tá com essa cor Ele tá com temperinho E eu faço na minha panela de barro Que apesar de Da tampa ter quebrado A panelinha Eu adoro fazer nessa panela, gente Deixa eu aumentar o fogo aqui Porque Senão vai demorar mais da vida Aí eu lavei o fogão Tava sujo E tô terminando de lavar a roupa ainda Tem mais roupa pra lavar Passa o dia lavando roupa E enfim Agora eu vou O arroz já tá pronto A carne Foi o que eu falei, né? Aqueles hamburguinhos Que eu vou fazer Que já era do fim de semana Que a gente tinha feito E a bebê ainda Tá aqui na sala Brincando E as crianças chegam, gente Daqui a uns 15 minutos Mais ou menos É 6 e 10 agora Elas chegam daqui a uns 15 minutos Aí eu ligo vocês Quando elas chegarem É, tá Beijo Chegaram? Toma 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 Chegaram atrasado hoje Toma Toma Chegaram tarde hoje Toma Toma E agora você vê a janta Que já tá pronto E você vê a janta Pra Elisa primeiro Eu sempre sirvo pra Elisa primeiro Mas sujou, amor? Aí as crianças vão tomar banho Um já foi Aí daqui a pouco O outro vai tomar banho Enquanto eu dou comida Pra Elisa E... E daí depois que ela come Eles vêm comer E a gente dá banho na Elisa Eu e o Paulo Geralmente o Paulo dá banho Né? E eu tiro e tal E seco Vamos comer? Vamos jantar? Ela tá brava Então tá, gente Daqui a pouco eu volto Beijo Foto Não é foto Gente, então Eu e a Elisa Comemos Né, mamã? Eu aproveito E como um pouquinho Com ela também Pra não ficar Sem comer Enfim Eu tô comendo a mais Né? Porque Né? E... Aproveitei e comi um pouquinho Com ela Tava uma delícia Eu fiz hambúrguer Com... Ai, a minha vagem Não descongelou Aí eu deixei na geladeira Pra descongelar Pra amanhã pro almoço E a gente comeu Tomate Arroz E hambúrguer E hambúrguer Né, bebê? Tava gostoso? Olha lá Dando tchau Tava gostoso? Agora As crianças Tão descendo Olha lá Como ela come Bonito As crianças Já estão descendo Já terminaram Tirar foto Tirar foto Tirar foto Não é foto Meu amor Tirar foto A gente já tira foto As crianças terminaram o banho Eu já tô ouvindo eles Eles se trocarem Tirar foto Não, mas não é foto É câmera Tô gravando Dá tchau Eles tão pondo pijama Eles descem Pra jantar E essa daqui Vai Sobe Pra tomar Tomar banho E daí eu ajudo O Paulo lá em cima Porque é ele que dá banho nela Mas eu ajudo Eu preparo O O Pijama Arrumo a caminha dela Pra dormir Aí arrumo a toalha Fralda Tudo mais Aí eu busco ela O banho dela é rapidinho Aí busco Troca Aí busco ela Tira ela do banho Enquanto o Paulo desce Faz o mamar E eu lá Fico trocando ela Pondo pijama Aí o Paulo Depois que o mamar Ele já me entrega o mamar E eu já E eu Leio Pra ela Escolho um livrinho Leio E escovo os dentes dela E ponho ela pra dormir Mas aí vocês vão ver O que eu puder mostrar Eu vou mostrando Enquanto isso Os meninos já terminam de jantar Já escovam os dentes E já vão direto pra cama também Então Quando a gente sai Pra ir pra academia Todos eles já estão na cama A Elisa e as crianças E Elisa tá terminando de jantar E os meninos já estão chegando Pra começar a jantar Né? Certo Então tá Olha o Nicolus E onde é que você vai pôr? Pôr em cima da máquina A tua A tua toalha Suco Então tá gente Quer mais suco? Mais suco também Mais suco? Esse não é do bem Esse é suco de uva Integral É Então tá gente Beijo Já ligo vocês de novo Vem a Nicol Comer Beijo Eu tô no quarto A Elisa já tá pronta Pra tomar banho E o Paulo já tá no chuveiro E agora eu trago ela pra ele Não Não vou mostrar ela Porque ela já tá peladinha Então eu boto ela E entrego ela pro Paulo O Paulo dá banho nela Enquanto isso eu vou arrumando as coisas aqui Tá bom Deixa eu entregar ela É não faça isso Que tá tudo molhado E daí agora eu entrego ela aqui O Paulo dá banho nela E daí eu preparo O pijama E enfim A cama dela Vai pai Deixa eu pegar a galinha dela Colher Colher Tem colher aí Pai Tem Tá ali Aí Isso No canto Pegou? Enfim Gente Agora Eu não sei se eu falei pra vocês Mas eu Eu tirei todas os Todas as coisas lá do sótão Eu fui tirando Porque lá era úmido Eu acho que eu comentei Que eu ia tirar né Porque as coisas Estavam estragando lá Lá no sótão Porque ele é bem Vocês viram em alguns vlogs né E lá é úmido Então eu tirei Então agora eu tô com muita coisa Em cima do meu No meu armário Eu detesto Coisa em cima de armário Acho a coisa mais horrível do mundo Mas eu prefiro Em cima do meu armário Do que estragando né E enfim A gente tá com outros planos aí Temos de casa e tal Mas enfim Então agora É que eu entreguei a Elisa Eu preparo a caminha dela Pra ela dormir E escolho o pijaminha dela Pego a fralda Separo tudo direitinho E daí eu tiro ela do banho E daí o Paulo desce Pra fazer mamar As crianças já tomaram Já escovaram os dentes? Já escovaram os dentes? Então por favor Escove e já vem pra cima os dois E é isso Assim que tá sendo a minha tarde Barra noite E daqui a pouco eu volto pra vocês Tá? Beijo Você tá penteando o cabelo? Acabei de trocar a Elisa já Acabou de tomar banho Tá com o cabelinho molhado ainda Eu troco ela aqui na minha cama E daí a gente vai pro quarto Né bebê? Deixa eu ver Esse é o pai cantando lá embaixo Aí vamos pegar um cotonete Limpar essa orelha Eu gosto de secar a orelha dela Bem sequinho Porque Eu já tive dor de ouvido E é sério É a pior dor do mundo Então eu gosto de quase todo dia Eu faço isso Eu seco com cotonete Sabe a orelhinha? Não é foto É vídeo Então tá Então agora ela já tá vestidinha Já tá com pijaminha Eu vou só secar a orelhinha dela E a gente já vai pro quarto Aí eu mostro pra vocês Tá? Então gente Já tô aqui no quarto dela Ela já escolheu o livro Que ela quer que leia Que é esse de Natal Né meu amor? Você quer esse? Lelê? É Então esse é o livrinho Ela adora esse livro E Essa escovinha dela Já pus a pastinha Oi mamãe Oi Eu gosto de mim É filha Eu gosto de mim Essa é a pastinha Então Agora eu Escovo os dentes dela E Pode trazer Obrigada amor Oi nenê Beijo Dá beijo pro pai De boa noite Oi mãe Oi mãe Obrigada Tá Eu te espero lá embaixo Tá É Eu não tô mostrando o Paulo Porque o Paulo tá só de De calção Sabe? Então E ele não gosta Que ele fique sem camisa Então Olha a carta E a carta ali ó Então o Paulo acabou de trazer a mamadeira Ele faz lá embaixo Enquanto eu Olha lá a mamadeira Enquanto eu troco ela Ele tá lá embaixo Fazendo a mamadeira Ele acabou de trazer Então agora eu escovo os dentes dela E leio Essa história E daí já ponho ela pra dormir Boa noite E eu já falo com vocês Boa noite Dá boa noite Fala boa noite Beijo gente Oi Diga Posso olhar pra mim? Não meu amor Leio de vocês Beijo gente Estava agitado Tudo alvoroçado Na fábrica do Papai Noel E ele não conseguia encontrar Uma carta Que ele queria encontrar Olha lá Todo mundo tava ajudando ele E ele tava muito preocupado Porque ele não achava uma carta Aí ele falava Rô 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 Onde está esta carta? Olha lá Minil 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 O ratinho Minil E ele falava Onde está esta carta? Meu Deus do céu Eu tenho que encontrá-la Rô 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 Ele tinha perdido uma carta Deixa a mãe fechar aqui Pra outra Um Miau Olha lá É o miau Não é um ratinho Na verdade Não é um miau Rô Rô E ele encontrava outras cartas Encontrava um mapa Encontrava outras cartas Que não era E ele falava Onde será que está? Então um ratinho Ofereceu ajuda Um ajudante Falou Você quer que eu ajude Papai Noel? Como que era esta carta? Esta carta era amarela E vermelha Ai eu acho que eu achei Vamos ver Será esta Papai Noel? Não Esta é do povo Olavo Não é esta carta Ai que pena Vamos continuar procurando Ou talvez seja Vermelho, amarelo e dourado Ai olha Papai Noel Eu achei duas aqui Será que é? Vamos olhar Oh não Esta é do urso Hugo Não é esta carta que eu quero É outra Rô Rô Onde será que está a carta? Oh não Esta é da elefantilina Também não é Ai estou muito cansado Vou me sentar e comer alguma coisa Então Papai Noel pegou um pacote de bolacha e Estava lá a carta E encontrou a carta Mãe babacha É babacha Era um pote com babacha Cote mãe Cote mãe Então eu não cheguei a mostrar para vocês Mas eu Eu pus a Elisa para dormir Ai eu dei boa noite para os meninos Essa parte eu não mostrei Que eu esqueci Mas agora eles já estão na cama Então Agora está todas as crianças na cama As crianças Tanto as maiores quanto a Elisa E agora eu só vou Passar um blushzinho E estou indo para a academia Com o marido A sogra já está aí E ela fica lá embaixo Assistindo TV até a gente voltar Igual ela não Mas no caso só fica assistindo TV mesmo Porque as crianças já estão todas dormindo Todas deitadas E elas não voltam Elas não descem Os meninos não descem Nem a bebê acorda Nem nada É direto Uma vez que eu fecho a porta A bebê dorme E ela dorme até amanhã de manhã E é isso E agora eu só vou passar um blushzinho na minha cara E estou pronta para ir para a academia Aí eu mostro para vocês Quando eu estiver chegando lá Tá Beijo Já estamos no carro Não mostra eu de patulino O Paulo já está preparado Para queimar Todas as gorduras do corpo Você vai ver Se daqui a um mês Eu não estou Queima tudo Seco Esturricado E eu já estou aqui É 8h20 agora Ui amor Escreceu tudo Aqui o negócio É normal E eu já estou Ah é 8h20 A gente conseguiu sair até um pouquinho mais cedo A gente geralmente sai 8h30 E é 8h40 Mas não é Não dá bem Porque o meu treino é longo É E as crianças já estão todas dormindo E enfim Ai que linda está a lua amor Enfim 8h20 Estão indo treinar Minha sogra já está ali Na sala Agora ela fica lá vendo TV Minha mãe fica assistindo Bob's Poe Até a gente voltar A gente voltar para umas Enfim Mais tarde Eu tiro Bob's Poe Do que a Globo Ah sim E é isso gente E terminou Nossa Lá na academia Eu queria ter comido um pedacinho de chocolate Tem aqui amor Ah não Não tem Não tem Aqui foi para a geladeira Não tem uma balinha dessa aí Não tem Tem uma balinha Dá duas aqui para mim Só para eu ter um cargo rápido Enfim gente Quando chegar na academia Eu só dou um review Para vocês Só verem como é Nossa Os balinhas que o Paulo detesta Eu amo Skittles Gente Esse aqui Adoro O Paulo não gosta Mas enfim A gente está indo para a academia E daí eu dou um review Para vocês verem como é a academia E daí eu já fecho Essa minha rotina Tarde barra noite Tchau 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 Tchau